E a gente já começa como, né? Cara, não, não, não. Primeiro de tudo, primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, admirem essa maravilhosa tela de título. Cara, é só uma obra de arte, é uma obra prima, é uma obra feita por Picasso, tá ligado? Tá escrito Mônica lá em cima, em colorido, pra ficar bem visível. Tá um pouquinho menstruado ali no final e em cima do N, mas tudo bem, não tem problema. Tem um arco-íris afundado em maconha aí embaixo. Tem um cadáver de um camundongo correndo atrás de um pote de ouro aí embaixo também. Ali atrás do New Game e do Continue, tem um ponto EZ bem escondido, tá ligado? Acho que a gente já pode saber o que aguardar aqui nessa merda, tá ligado? Enfim, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desta nova saga de vídeos aqui do canal, ok? Então, primeiramente, eu já vou pedir pra vocês darem o feedback aí embaixo, obviamente depois do vídeo, não antes, tá ligado? Já faz um tempo que eu quero voltar com os vídeos e finalmente eu tive essa oportunidade agora, então espero que vocês gostem, obviamente serão vídeos mais curtos, não serão aquelas lives de uma hora e meia, então pode ficar tranquilo. Os vídeos serão na média aí de 15, 20 minutos, até menos, dependendo do jogo, porque afinal de contas temos jogos aí com umas qualidades, olha, fora do comum, tá ligado? É que a gente pega aí um Aladdin.ez da V no jogo que dura 2 minutos e meio. É óbvio que vai dar um vídeo curto. E por isso que eu estou aqui trazendo esse novo formato pra vocês. Novo, porém antigo, porque já faz muito tempo que eu faço vídeo, mas eu não vou ficar enrolando aqui, eu vou direto pro que interessa aqui, que é o que vocês vieram pra ver. monica.ez, também conhecido como dokidoki.ez, porque quando eu abri o controle de volume, tava lá dokidoki.ez, então eu não sei como chamar essa desgraça. Quem que é Hatsuki, velho? Tá escrito Hatsuki ali embaixo, impressão minha. Tá, 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 foda-se. Ó, vamos começar isso aqui, tá bom? Sem mais delongas... Caralho, minha mão tá machucada. Sem mais delongas, vamos começar essa delícia e vamos ver o que nos aguarda. É, eu fiz questão de deixar isso aqui como o primeiro vídeo dessa nova saga, porque na moral, velho, tinha que ter a ver com dokidoki, tinha que ter a ver com .ez. Combinação perfeita, melhor que suruba de dois gados e um cachorro. Vambora, new game. Tá bom. Ok. Detalhe, eu nunca joguei isso aqui, eu vou estar jogando as cegas e eu acredito que essa seja a Rônica, né? Porque afinal, acho que eu não montei Mônica, é a Rônica aqui. Eu não sei nem o que eu tô falando, já tô drogado só da pôr da tela de título. A história do nosso clube acabou. Não, deixa eu fazer uma voz mais adequada aí. A história do nosso clube acabou. Qual que avança, cara? Ah, é o Z. Obrigado, Jogo. Obrigado pela informação, muito útil. O jogo foi deletado. Saere! Quem é Saere, viado? Nossa, mano. Não, eu vou explicar uma coisa pra vocês, ó. Esse jogo, ele originalmente tava em russo. Ele foi traduzido pra inglês recentemente. Deve ser por isso, tá ligado? Eu imagino que a gente vai achar uns erros grotescos aqui. Tô até vendo. Já começou bem, Saere, tá ligado? Natsuki, Yuri. Vamos ver. Seus arquivos continuam no sistema. Mas, algo está errado comigo. Até agora tá tudo certo. Algo dentro arregaça com minha alma. Eu sei que não é arregaça, mas eu gosto dessa palavra. Tá arregaçado, ok? O vírus agarrou meu arquivo. Que vírus, velho? Encontre eles. Você precisa eles salvar. Caralho, velho. Você precisa eles salvar. Tá meio errado isso aí. Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, filha. Mas tá 10 barra 10 por enquanto. Por agora, eu não... Ai, caralho, que susto. Nossa. Eu não esperava por essa. Deu um barulhão aqui. É igual a A dividido por R ao contrário, ponto, ponto, oito, oito. Vírgulas pi. Ok. Ah, detalhe. Só um do Andertale. Não sei se vocês perceberam, mas é do Andertale. Ok. Isso parece familiar pra vocês? Pra mim, parece. Tá que pariu, velho. Ai, mano. Tá bom. Qual que a gente escolhe? Saeri. Natsuki. Ou Hatsuki. Prefiro falar. Hatsuki é a primeira. Saeri é a segunda. E a Yoho é a terceira. Eu vou começar na primeira aqui. Nossa, o jogo é tipo Undertale, tá ligado? Caralho, a mesma porra de música, velho. Mas pelo menos o jogo tá diferente aqui, né? A mesma merda de música. Ô demônio do cacete, velho. Ok, tá tudo escuro. O jogo tá lembrando... Ai, caralho! Que susto, velho! Nossa! Encontre cinco cupcakes. Faça o que eu quiser, velho. A vida é minha. Será que eu... Eu não posso fazer mais nada. Só posso andar. Tá. Encontre cinco cupicacos. Como que eu vou achar nesse escuridão? Eu não consigo nem me ver direito. Tá, vambora, né? Vamos andar aí. Parece que ela tá chutando o ar, tá ligado? É mó bizarrão ela andando, velho. É mó retardamento do caralho. Tá. É... É o quê? É tipo Slender isso aqui, velho. Eu não gosto de labirinto, mano. Eu não quero ter que achar cinco porra de cupicacos, velho. Puta merda, mano. Eu acho que eu tô voltando. Opa! Achei um. Ok. Aparentemente eu não tava voltando. Nossa, eu juro que eu vi um bagulho no reflexo do monitor e achei que era o demônio, mas... É só a janela. Olha só, esse jogo tá maravilhosamente bem, ó. Pelo menos tá diferente. Tá diferente. A música é mesma. O layout é mesma. A ideia é mesma. A inspiração é mesma. Mas tá diferente. Tá diferente, tá ligado? Tá. Aqui, acho que a gente tem que vir pra cá. Agora a gente vai reto. Porque reto eu acho que eu não fui ainda, né? Meu Jesus do céu, velho. Onde tá essa porra desse cupcake, velho? Aí, ó. Achei mais um. Beleza. Caralho, mano. Labirinto do demônio, velho. O que esperar aqui? Por que eu tô pegando cupcake? Onde eu tô? Quem sou eu, tá ligado? Eu não tô entendendo nada. Eu só tô jogando, velho. Só vamos. Subir aqui. Descer aqui. Ah, sabe qual é a melhor parte de gravar nesse novo layout? Nessa nova pegada que eu tô gravando? Eu não preciso ficar preocupado com a câmera desligar a cada 20 minutos. Eu tenho que ficar reiniciando e preocupado com o tempo. Nessa aqui, pra gravar 3 horas, que não tem problema, não. Obviamente, a gente não vai chegar a 3 horas, tá? Mas, enfim. Ah, galera. Detalhe. Falem aí nos comentários o que vocês acharam desse layout, da qualidade. Se a qualidade tá boa, se o som tá bacana. Porque acho que vocês perceberam que eu tô com uns equipamentos novos. A webcam é relativamente nova. O mic que eu tô usando aqui. Esse pinto que tá aqui na minha cara é novo também. Tô usando o fone de ouvido pra ficar mais confortável de vocês verem. Sem ter um headset e um fio aqui me atrapalhando. Tudo bem que eu tô esperando chegar um headset sem fio aqui. Vamos ver como que vai ser. Mas, pelo menos, tá dando pra jogar de boa aqui. Então, tá. Agora, eu tô voltando. Eu tenho que ir pra baixo agora. Porque antes eu vim pra cima. E agora você tem que descer pra baixo. Cadê a passagem? Ué? Caralho, onde eu tô, viado? Mano, eu tô mais perdido que cego em tiroteio aqui, viado. Eu não sei nem onde eu tô. Eu não sei nem onde eu fui. Ah, é aqui, ó. Não, não é aqui. Acho que é aqui que tem que descer, né? Tá, aqui eu não tinha descido ainda. Ou eu desci? Eu desci, acabei de descer, velho. Puta merda, velho. É que tá foda, velho. Você acha que é fácil enxergar num bagulho desse, mano? Não é fácil, não, velho. Você nem começa a... Começa a Hatsu, que safada, tá conseguindo enxergar as coisas aí, velho. Opa. Aqui eu não tinha vindo, não. Ah. Ah! Que é isso? Não! Que porra é essa, velho? Que susto do caralho, eu sou filha da puta. Nossa. Nossa, que filha de uma puta, velho. Tá agorfando os cupcakes, velho? Acabou de comer, cara. Não tem nada não, tá de boa. A cara dela ficou branca. O que é isso aí, velho? Ah, quebrou o pescoço, agora vai vir pra cima também? Tá, essa eu já esperava. Essa eu já esperava. Não sei se vocês se assustaram, mas essa eu já esperava, tá ligado? Ok, tem um pinto agora lá no lugar, tá? Vamos agora na... Não, pera. Eu acho que eu... Não, essa é a Saere, né? Saere. Vamos na Saere, então. O que tem que pegar agora, velho? Cinco... Cinco cordinhas? O que eles vão fazer ela pegar, mano? Ué? Tá, eu não consegui entrar na Saere, eu só consegui entrar na Yuri. Nossa, que porra é essa, velho? O jogo mudou totalmente a mecânica do rolê, tá ligado? Ó. Agora virou um jogo 2D, plataforma de Atari, velho. Atari 2600, 1799.5, pi, tá ligado? Olha isso, velho. Olha a qualidade alucinante do... Nossa, velho. Tá, esses pulos também... É sacanagem, velho. Você nem mostra onde eu posso pular. Ó, uma coisa... Uma coisa eles acertaram bem da Yuri. Adivinha o que que é? Vou falar uma coisa pra vocês, velho. Os melões estão em promoção. Estão extremamente bem feitos, eu só digo isso. Tá, pelo menos uma coisa, velho. Uma coisa que vocês... Isso me lembra o caminho das tetas, tá ligado? O caminho dela é o caminho das tetas. Opa, aqui a gente vem embaixo. Caraca, calma. Tá, música do Sonic.exe, só que agora é a música do Eggman, tá ligado? Será que não tem a Sayori? Será que a Sayori a gente vai ter que jogar em vídeo avulso? Não tem problema. Aqui a gente tem a liberdade total de jogar em vídeo avulso. Se não lançar uma atualização, ó... Sayori is unlocked, tá ligado? Aperte 2 e pague 2 reais para desbloqueá-la. A gente faz em vídeo separado, não tem problema não! Rest in peace, tetas. Tá bom, vambora. Vambora. O foda é que ela vai deslizando e ela tá de meia. Não é à toa que tá deslizando, parece que tá de meia, velho. Bota um sapato, bota um chinelão, bota uma Havaianas, velho. Cacete, não é caro não, mano. Puta que pariu, essas plataformas do demônio. Ó, agora speedrun, speedrun das tetas, speedrun das tetas. Vambora, pulou, 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 pulou no atalho 1620, pulou aqui! Opa, calma aqui, vem com calma aqui. Tá, ali a gente tem que dar os pulões, tá ligado? Porque senão vai dar merda. Por favor, não fala que a Mônica vai vir de novo aqui. Por favor, velho. Não fala que a Mônica vai vir de novo aqui, mano. Eu tomei um puta sustão, velho. Ai, just plataforma! Just plataforma! No! No! Caralho. Mano, como que eu vou saber onde pular, seu desgraçada? Seu desgra... Ah, não, velho, é sacanagem, mano. Porra, velho. Jogo ruim, mano. Jogo ruim, velho. Porra, não tô nem enxergando nada, velho. Como que eu vou saber onde jogar essa vaca aqui, mano? Calma. Tá, aqui eu já decorei. Ali que tem que dar os pulões, tá ligado? Ah, pelo menos essa fase tá legal, mas... Tá uma bosta. Mas tá legal. Tá meio bosta, velho. Por que não, tipo, botar... Nossa, tem disso aqui. Tem disso aí, ô... Nossa, velho. Que bagulho tedioso! Vou burfar aqui igual a Hatsuki. Vamos lá. Pulou. Pulou! 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 Opa! Aqui eu não cheguei ainda. Ah, é mais escadinha. Mais escadinha. Mais escadinha.ez pra escalar. Ai, cacete! Que bosta, velho. Isso tá, isso tá bosta. Você fez a bicha andando porque não botar... Porque não botar a Mônica pra andar também, velho? Não custa, caralho. Não, velho. Não, não, não. Tá vendo? Essa é a qualidade que eu quero aqui, velho. É esse o nível de qualidade que eu quero aqui neste canal. Se não for assim, nem quero. Tá ligado? Créditos. Porque já acabou o jogo. Dan Savato, o criador da Maravilha, que é o jogo original, que é Doki Doki, Literature Club. Um pouquinho pior que esse ponto.ez, mas vale a pena esse jogo. Caralho, do nada. Developed by Nikita. Mr. Mike, que fez os sprites. Parabéns, os sprites ficaram legais. Espere por atualizações. Good luck, everyone. Tá. Vou dar meu feedback sobre o jogo. O jogo em questão... Eu achei ainda interessante. Não é a mesmice, não é um Sonic.ez da vida. Mas ao mesmo tempo é. É meio bizarro de explicar. Eu gostei dos sprites, tão bonitinhos. O problema é os sustos, né, velho. Não muda. É o mesmo susto, é o mesmo screamer, é o mesmo som. Pra que colocar o som do Sonic se afogando toda porrada a hora, velho. Podia pegar umas coisas do Doki Doki mesmo, velho. Ó, feedback. Pega umas paradas do próprio jogo do Doki Doki. Tem screamer lá, tem um monte de coisa bizarra. Pega uns sons, efeitos sonoros, umas porra e bota aí, velho. E aparentemente, a Saeri, Saori, Saputari, a gente não vai poder jogar nesse vídeo porque não lançou a atualização. Mas quando lançar, a gente joga sem problema nenhum, tá bom? E a gente vê o que mais tem pra nos aguardar aí nessa delícia de jogo. Boa sorte pra todo mundo, eu digo mesmo. Boa sorte pra mim, pra conseguir dormir depois de jogar esse jogo apavorador. Até inventei uma palavra de tão apavorante que é isso aqui. Enfim, eu não tenho mais nem muito o que falar. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram desse formato de vídeo, comentem aí embaixo o que vocês acharam, deixem o like aí embaixo e não se esqueçam de se inscreverem no canal se vocês são novos. Nossa meta pra esse ano é 100k até o final do ano. Será que a gente bate? Vamos ver, agora que o canal saiu do limbo, que tava no limbo limboço, vamos ver o que acontece, tá ligado? De qualquer maneira, aguardo o feedback de vocês. Vídeos nessa pegada toda segunda-feira, quarta e sexta-feira. Sem falha, sem falta, à medida do possível, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Digam o que vocês acharam do jogo também. E clique aí na tela que tá passando uns vídeos agora, pra vocês poderem assistir os outros vídeos, vulgo lives ou vídeos avanços desse canal, tá bom? E lives terça, quinta e sábado, às vezes sábado, mas terça e quinta, live garantido, tá bom? Já passei o cronograma no final do vídeo mesmo, foda-se, enfim. Galera, é isso aí, vou me despedindo por aqui, falou, até mais. E tchau!